Olha, Paranaíba é uma cidade que pertence à costa leste do Mato Grosso do Sul e também sofre com os assaltos e moto-entrega. Ele acabou se tornando uma das vítimas de criminosos. Quem conta pra nós essa história aqui é o Jean Martins, que tem mais informações sobre esse caso. Olá, muito boa tarde, Totó. Boa tarde você acompanhando o Pulseira de Prata aqui na cidade de Paranaíba. A motoboy é vítima de roubo e tem produtos e objetos pessoais levados. Um entregador de pizza de 28 anos foi vítima de roubo ao realizar a entrega. O fato aconteceu na noite de ontem, quarta-feira, por volta das 11h da noite, 11h30 da noite mais precisamente, um homem de 28 anos que procurou a delegacia relatando que trabalha como entregador de pizza em uma empresa conhecida na cidade. E que ao realizar a entrega de um pedido ali na rua Daldete de Paula, no bairro de Lourdes, foi rendido por seis indivíduos e teve todos os produtos e pertences roubados. Acrescenta ainda que o endereço da entrega era conhecido. Já havia efetuado entregas naquele local há muito tempo atrás. Ao chegar ao local indicado, tocou a buzina de sua moto algumas vezes. Quando, em dado momento, cerca de seis pessoas, seis indivíduos ali, aparentando homens, foram em sua direção, todos com camisetas, cobrindo os rostos e gritando, perdeu, perdeu. Que os autores tomaram a bolsa de entrega, contendo ali quatro pizzas, uma máquina de cartão e três refrigerantes, sendo dois de dois litros e um de um litro. Que a vítima ainda sofreu ferimentos no braço esquerdo, onde um dos autores estava com um facão e acertou no antebraço da vítima, causando lesões. O motoboy ainda foi obrigado a entregar sua carteira pessoal, contendo a CNH, um cartão de crédito no banco e cerca de R$196. O entregador não conseguiu observar detalhes particulares nos autores, sabendo apenas relatar que eram garotos, aparentando jovens, magros. E que, segundo o proprietário do estabelecimento, o pedido foi feito através do aplicativo WhatsApp em um perfil sem foto. Um aplicativo WhatsApp sem foto perfil. O fato é que esse entregador, esse motoboy, passou por maus bocados aí na mão desses indivíduos. Aqui também em Paranaíba, um homem é flagrado com o veículo, com sinais de adulteração e é levado para a delegacia. O fato aconteceu aí na data de ontem, quando os policiais rodoviários, aqui na BR-158, por volta das seis horas da tarde, seis horas da tarde de ontem, a equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava a fiscalização de rotina, ali no quilômetro 114 da BR-158, quando foi abordado pela equipe de fiscalização o autor, um homem de 61 anos, conduzindo uma motocicleta Honda CG-125 Titan, de cor preta. Durante a checagem, os policiais identificaram sinais de adulteração no veículo, constatando que a placa original era DJT 2288 e não 5866.